Eu preciso de um tempo para descansar Tantos problemas que afligem o meu coração Já não tenho paciência até mesmo para orar Sinto falta da Tua voz, ó Deus De caminhar contigo sós Pelos vales, pelos vales Vem aliviar, Senhor, o meu pesado Tira o meu fardo e me faz descansar Aos Teus pés Aos Teus pés Leva-me a um lugar tranquilo, ó Deus Faça minha alma se aquietar E descansa Descansa O sinal abriu, os carros já se vão Tanta gente indo pra todo lugar Tudo é tão cinzento e antinatural E eu aqui Sinto tanta dor, não posso suportar Tantas informações pra entender Vou parar Será que eu vou parar Vem aliviar, Senhor, o meu pesar Tira o meu fardo e me faz descansar Aos Teus pés Aos Teus pés Leva-me a um lugar tranquilo, ó Deus Faça minha alma se aquietar E descansar 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 Vem aliviar, Senhor, o meu pesar Tira o meu pesar Tira o meu fardo e me faz descansar Aos Teus pés Aos Teus pés Leva-me a um lugar tranquilo, ó Deus Faça minha alma se aquietar E descansar Descansar Teus pés Teus pés obre? O lugar Aos Teus pés Ela E aí